Bom dia, ai até agora eu não tive a coragem, a audácia de levantar, tá gelado demais, tá tão gostosinho aqui, acho que vou ficar aqui até uma hora da tarde. Agora já cheguei lá da manhã, já almocei, tem que pegar um pouco de roupa lavagem do céu, tem que deixar um pouquinho de roupa aqui, nossa, olha, bucha minha no chão, essas bucha é caríssima em cidade grande, aqui na minha cidade que a gente acha uma cerca. Olha, já peguei um monte de cueca meia lá do varal também de ontem, agora é pra ficar, mais duas semanas, chovendo, granizo, o que seja, agora eu aguento. Bom dia, mais uma semana começando, gente do céu, nós temos que começar com animação, porque se começar a desanimar nós vamos cambechando a semana inteira, vamos que vamos. Ah, eu tô assistindo o canal da Ana Carla agora, que ela tá comendo pizza, experimentando pizza, sei lá, e eu tô aqui comendo umas bolachinhas enquanto isso. Ah, se eu pudesse comer uma pizza agora cedo, uma pizza bem grossa, não só as pizzas magras que é só casca, eu gosto de pizza recheada. Uma vez eu fui comprar uma pizza de quatro queijos, no meio dos queijos tinha catupiry e tinha, como que fala aquele queijo laranjado? Meu Deus, esqueci o nome, peraí, no próximo história eu falo que eu vou lembrar. No meio dos queijos tinha catupiry cheddar, lembrei. Só que eu fiquei bravo porque o catupiry e o cheddar é aquele de bisnaga, aquilo lá não é queijo, aquilo lá é um creme de farinha com sabor de queijo, né? E eu achei um absurdo isso vender como quatro queijos, deu vontade de voltar lá na pizzaria e reclamar. Só não voltei porque não ia adiantar, vocês não colocam porque não tem. Otei e a hora que viram a minha cara, falaram assim, esse não merece não, taca creme nele. Ai, nunca mais voltei lá. Pizza de quatro queijos tem que ser com queijo, queijo mesmo, não é creme com sabor de queijo. A gente já não tem dinheiro pra comer pizza direto, junta três meses dinheiro pra poder comer uma pizza, olha lá, hein? Mas a vez não tá mais, eu passo, gente, eu acho que eu como pizza cada seis meses e não for mais. E daí a hora que a gente vai comer uma quatro queijos vem com creme de farinha, ah, não, daí não dá. Deus o livre. Uma vez, quando eu morava em Sorocaba, eu tava com vontade de comer pizza e tinha uma pizzaria que era cheirosa perto de casa, era cara, sabe? Eu sabia que não era um lugar assim, né? Era um lugar mais requintado, era um lugar que eu nunca tinha colocado o pé, né? Onde que rico põe a mão, pobre não põe o pé, né? Maldi, eu juntei dinheiro e falei, hoje eu vou comer uma pizza desse lugar. Daí eu cheguei na pizzaria, eu fui recebido por um homem na porta, já um homem de terno, louco de bem vestido. Falou, entre, senhor, entre. Ai, me sentem, adoro a Regina, né? A hora que eu tava na metade da pizzaria andando, ele falou assim, o senhor aceita um copo de vinho ou um suco de laranja? A hora que eu fui falar, ele falou, é por conta da casa. Eu falei, aceito. Daí pediu um suco de laranja. E fiquei lá bebendo. Daí ele falou, eu vou trazer o cardápio pro senhor. A hora que trouxe o cardápio. Fubá do céu. Eu já tava bebendo suco de laranja, já tava com a boca no canudo, já tava metade bebida. A hora que eu vi o cardápio, eu falei, moço do céu. O que? Deixa aqui que eu vou dar uma olhadinha e já peço. Ai, fubá. A pizza mais barata, eu não tinha dinheiro pra comprar. Chegou a me queimar, cara. Eu fiquei pensando, como que eu vou sair daqui agora? Eu já bebi a metade do suco, né? Daí enrolei, enrolei com aquele suco que parecia um ano que não acabava. E o moço olhando já pra mim. Até a turma que assa a pizza já tava lá do fundo. Eu ia ver se eu não ia pedir. Ai, daí a sorte que folhando, folhando, folhando. Que eu não tinha dinheiro, né? Achei uma tarde pizza brotinho, que era praticamente uma esfirra do Habibs, né? Daí eu lembro que eu pedi o sabor atum, que era mais barata. Pedi a brotinho mais barata. Gente, que vergonha. O homem veio todo, todo. O senhor vai querer o quê, senhor? Eu falei, uma brotinho de atum. Ai, que vergonha do senhor Jesus. O homem, olha que eu falei, brotinho de atum. Ele olhou pra mim com cara assim, como quem tá sentindo cheiro de merda, né? Ai, mas vai fazer o quê? Eu sabia que era cara, mas eu não sabia que era tão cara assim, a ponto de eu juntar dinheiro e não ter. Peguei aquela pizza e sumi de lá, nunca mais passei nem na frente. Ai, que carão, pobre, passa, tem hora, cada coisa. Bom dia. Ai, que preguiça. Ai, eu acordo de preguiça, né? Eu acordo, mas é porque tem que acordar. Se não acordar, tá morto, né? Vocês acreditam que agora? Agora não, né? Tô terminando ainda. Tá a última batida. A última batida de roupa do inverno. Daquelas roupas que ficou hoje do céu. Tô batendo uma atrás da outra. Olha que jeito que fica o cabelo. Você pode pentear o cabelo, escovar, passar chapinha, passar o produto mais caro. Você começou a fazer serviço na sua casa. A hora que dá tarde, que você já tá escadeirado, que você não aguenta mais, o cabelo fica desse jeito, desse estado. E eu tenho que gravar um vídeo pra vocês ainda. Gente do céu, canseira. Tô entregue aqui. 7h15 da noite, querendo dormir, meus olhos fechando. Olha as olheiras que eu tô. De canseira. Ai, mas também fiz tudo que eu precisava fazer. Gravei vídeo. Editei vídeo. Lavei roupa. Deu um jeito na casa de novo que eu precisava. Fui lá ver a mãe. Foram as outras coisas que eu precisei fazer. Ai, a hora que eu deitar na cama hoje, eu vou desmaiar. Eu caia que nem uma pedra. Ai, bom dia. Ai, que tá tão frio. E eu sonhei que eu tava num país. Eu não sei o nome do país. Mas tinha um monte de sol. E tinha uma piscinona bem grandona, gostosa. Daí, a hora que eu ia gravar pra vocês a piscina que eu tava, no sol que eu tava, na câmera aparecia a minha cidade. Mas eu olhava, eu tava no país. A hora que eu ligava a câmera, aparecia a outra cidade. Falei, meu Deus, eu não vou poder provar que eu tô nesse lugar quentinho. A hora que eu fui ver, era coberta. Daí, acordei. Ai, às vezes, quando eu tava de manhã, eu lembro daquela música da Xuxa. Quem quer? Pão, quem quer? Lembra, gente do céu? Ai, eu tinha uma vontade de comer aquelas uvas que a Xuxa dava pras crianças. Qualquer coisa que a Xuxa dava pras crianças, eu queria. Ficava oiano, eu ia lá em casa, só tinha bolacha. Às vezes, um café. E eu lá, seco de vontade do café da manhã da Xuxa. Ai, como eu tinha vontade no programa da Xuxa, só pra comer o café da manhã. E eu lembro também das crianças que elas participavam das brincadeiras. E a Xuxa falava que no final elas ganhavam a revistinha. Só que, por causa do sotaque da Xuxa, ela falava que as crianças ganhavam revistinha. E eu lá em casa, que a televisão não pegava muito bem, que a antena tinha que ficar virando, eu entendia revistinha. Falei, mas o que será que essa revistinha que a Xuxa dava pra turma, né? Eu enfiei na minha cabeça, quando eu era criança, que eu queria ganhar a tal da revistinha. Não sabia nem o que que era. Mas eu queria a revistinha. Coitado de mim, né? Criança inocente, querendo a revistinha. Mal eu sabia que eu era a revistinha, né? Ai, que baixa. Ai, que delícia, gente. A mãe fez batatinha frita no fogão a lenha. Mãe fez um monte. Olha que delícia. Só preparar uma saladinha agora pra mim, dar uma temperada e já vou almoçar. Tava pensando aqui, o espírito de Natal torna as pessoas mais doce, mais gentil, mais amável. Mas o espírito de candidato a vereador, ah, gente, não existe espírito mais amável que esse. Muitos candidatos aqui na minha cidade, por exemplo, estão falando em renovação, sabe? Eu acho, gente, que renovação tem que partir da gente. Nós que... as pessoas que votam. Eu, por exemplo, tô precisando fazer uma renovação na minha sala. Quem quiser, é só me procurar. Acabei de voltar do almoço da mãe. Olha quem que tá almoçando aqui na frente de casa também, gente. Que belezinha. A vaca que ainda não tem nome. Ai, correu. Atrapalhei o almoço de ação. Vorta aqui, pode continuar. Acabei de gravar um vídeo com vocês agora que foi só choro e ranger de dentro. Amanhã vocês vão ver. A situação que eu passo. Ai, gente, a Azabeia, tô morando aqui ainda. Daqui a ver, deixa eu mostrar pra vocês. Olha lá, tem alguns pra fora agora. Será que dá pra vocês verem? Olha lá, tem um casalzinho pra fora ali. Vocês falaram pra mim que é pra tirar, mas eu tenho dó de tirar, gente. Eu vou deixar elas morando ali. Mas, se de repente elas avançarem em mim, eu toco fogo aliás, vamos ver só. Mas enquanto estiver quietinha, eu vou deixar, né? A natureza delas assim. Imagina, aí amanhã aparece eu com o zóio uma batata de inchado, porque a abeia avançou em mim. E eu tentando tirar a abeia. Mas eu não vou fazer isso. Então, elas não mexem, fubá. Se a gente não mexer com elas, elas ficam quietinhas morando ali. Às vezes mora mais tempo na casa que eu. Aí, vou lá no mercado agora pegar umas frutas. Eu fui na casa da mãe e só tem marco já. Marco já mústico e dá até dó. Não tem uma fruta na casa da minha mãe hoje. E porque eu fico com vontade de comer alguma coisa, eu taco um doce, dá uma vontade de outro doce. A hora que eu vejo, eu comi uma doceria inteira. Então, é bom comer uma fruta. Também não adianta, né? Comprar fruta e comer uma fruta atrás da outra, comer uma fruteira inteira. Ou fazer que nem a avó, né? A avó pegava uma melancia pra comer. Você pensa que ela comia um pedaço? A avó comia uma melancia inteirinha. Ela colocava na mesa assim, ó. Jogava um pouquinho de sal por cima e ó, comia melancia. Daí não adianta, né? Mas agora eu vou ser regrado. Eu vou comprar fruta. Esses dias também eu prometi que ia comer fruta, mas comer mais fruta, a hora que eu vi, eu tava comendo mais fruta, mas tava comendo mais fruta com leite condensado, mais fruta com creme de leite, com açúcar. Não adiantava nada, né? Olha, fui no mercado e veio de comprar várias frutas. Comprei uma penca de banana, duas laranjas e um monte de bolo de castilho. Ah, não tinha muita fruta que eu gosto lá. E umas frutas que não é que eu queria. Gente, esse corpo aqui, ó, desse meme, eu não sabia, mas vocês marcaram. Que eu peguei lá no Facebook, mas aí, daí vocês marcaram e apareceu aqui. É da Casa e Feministas, viu? Adorei esse corpo e me caiu super bem. Eu acho que deveria pegar pra mim. Bom dia. Olha o tamanho do meu beiço. Por que será que a gente acorda com o beiço inchado, né? Deve ser que a barata vem lembendo de noite, daí dá uma irritação. Por isso que amanhece assim. Aí, ó. Tão vendo algum cabelo alisado aqui? Desceu dois chifrinhos pra baixo de fubá. E rolou mais ainda do que já é rolado. Só com essa receita que eu fiz. Ai, as benditas das formigas entraram no meu marshmallow. Vocês acreditam? Cadê a formiga agora pra me mostrar? A boneca escondeu? Ah, não. Tá andando. Tem umas aqui andando. Eu fui comer o marshmallow. Mastiguei o marshmallow. Vi que tinha um amarguinho. Senti que era bom pra vista. Viveram a formiga. A boneca dando tchau, assim, ó. Lá dentro do pacote. Mas tá lotado. Daí eu falei assim, ah, vou colocar na geladeira que elas morrem, né? Mas eu fiquei com dó de matar as formigas. Porque elas tão só com fome, né? Agora eu não sei o que que eu faço. Eu já vou deixar aqui. Daí conforme eu vou comendo, eu bato o marshmallow pra cair a formiga. Porque eu tenho dó de matar. Até tava esquecendo de contar pra vocês a... A empresa que eu comprei a cadeira, gente, já devolveu meu dinheiro. Foi rapidinho. Eu tava aqui meio que xingando a empresa. No pensamento, né? Lógico. Mas faz uma semana já que eles devolveram meu dinheiro. E faz uma semana que eu tô xingando aí todo dia no pensamento, gente. Mas graças a Deus devolveram. Essa semana eu vou começar a procurar outra cadeira. Nem que seja um pouquinho mais caro. Mas pelo menos é uma coisa de qualidade, né? Pra não ter que devolver de novo. Que vai ser a terceira cadeira já que eu tô atrás. Que a primeira hora que eu comprei, diz que tava vindo. Passou 15 dias, liguei lá, diz que perderam minha cadeira. Né? Daí devolveram meu dinheiro. Agora eu comprei essa, a hora que eu fui ver, a cadeira não era boa. Devolvi a cadeira, devolveram meu dinheiro. Agora na terceira eu tenho que acertar. Essa semana eu vou caçar uma cadeira. Agora que eu já gravei o vídeo pra vocês. Já terminei o dia de hoje. Olha que sol bonito que tá aqui, gente do céu. Olha o horizonte, que lindo. E... Ai, graças a Deus, acabou aquele friozão. De noite tem ainda, né? De noite eu tô dormindo com quatro coberto. Mas enquanto tem sol, a tarde, agora tá bom. Vou dar olhadinha na mãe lá, que na hora do almoço a mãe não tava. Mas agora eu vou. Sorte que aperta agora, que fica mais fácil de ver a mãe todo dia. Olha o galinho da mãe, gente. Tá bem azul mesmo, aqui debaixo da perninha dele. Tá escrito lá, ó. Quando tá seco, tá calor, ele fica azul. E olha, tá bem azulzinho mesmo. O galinho funciona. Vou deixar aqui, que ele vai trazer o calor. Olha, fiz um suco de maracujá aqui, mas não deu tempo nem de ter o gosto de mostrar pra vocês. Já desmisturou o suco lá. Tem que beber primeiro a parte de cima, depois a parte de baixo. Vim o maracujá misturar. Ai, bom dia! Ai, G do céu. A gente tem que agradecer o dia, mas ai, eu queria tanto que hoje fosse uma sexta-feira normal, que eu fizesse tudo que eu tinha que fazer, depois tomasse um banho e sumisse pro bar, voltasse beudo. Mas não é nossa realidade agora, né? Na cidade dos seis ainda tem bar, dá pra ir, né? Assim, de clandestino. Na minha não tem, não. Na minha, vai ter que ir contentado e beber uma cerveja em casa. Ai, já terminei de gravar todos os vídeos pra vocês hoje. Agora eu tenho que arrumar a porta aqui, porque quando eu vim morar aqui, a porta, deixa eu mostrar pra vocês, gente. Rio de ação. Tá vendo, ó? Olha que ela vai fechar, ela pega no chão, olha lá, ó. E tá riscando tudo o piso, um piso tão bonito. Então eu comprei uma lixa, deixa eu mostrar a lixa aqui pra vocês, pra poder estar lixando por debaixo da porta aqui, ó. Ai, como que eu vou fazer? Ó, comprei uma lixa bem grossa, pra estar lixando assim por debaixo da porta, vou colocar lixa e, não sei, vou lixar por debaixo. Pra ver se dá uma gastada, né? Daí pelo menos não precisa tirar a porta pra poder estar arrumando. Porque dá dó de estragar as coisas, né? Tem que cuidar. Ó, daí fiz assim, eu coloquei a lixa por debaixo da porta, daí eu tô pegando com as duas mãos e fazendo assim, ó. Peraí, tá assim, ó. Tá gastando a porta aqui. Agora, vamos ver se arruma. Ó lá, gente, resolveu. Ó, tá uma belezinha agora. Não pega mais. Ó, se a porta da sua casa estiver pegando, ó, só colocar uma lixa grossa. Comprei uma lixa de lixar ferro, mas funcionou. Ó, daí aqui a... Tava meio que descascando a porta, daí eu já passei um pouco de cola de madeira pra grudar a casquinha. Daí a porta não vai descascar mais, vai ficar novinha. Só secar. Ai, gente do céu, que canseira. Eu nem tomei banho, ainda tenho que criar coragem de tomar um banho, mas tomar um banho bem tomado. Um banho de gato não adianta. Mas tô jogado aqui, assistindo um pouquinho pra ver se descansa um pouco. Gostaram do meu look novo, ó? Tá parecendo a ET de Varginha, né? Bom dia! Ai, que delícia, gente, que aquele friozão já passou. Tomara que não volte fazer frio mais. Eu gosto de acordar no calor. Acordar assim que não aguento nem ficar deitado, tá no calor. É assim que eu gosto. Ai, fubá do céu, tá eu na lida aqui, ó. Tem um monte de quintal pra esfregar, porque tá cheio de terra aqui. Ainda fora a caieira de roupa pra lavar. Hoje, ó, e vou ser sincero pra vocês, até a noite eu tô escadeirado. Ai, já terminei de limpar aqui a coisa. Ai, tá piscando minha... O que que chama essa parte aqui? Do lado da casa tá piscando. Agora eu tô lavando roupa aqui, gente do céu. Hoje tem duas caieiras de roupa, então eu achei mais um pouco lá dentro. Vou colocar aqui. Essas abelhas deviam lavar roupa pra mim. Tá aí, ó, a máquina acabou de ligar. Tá aí, à toa, pra não pagar se o aluguel lavasse um pouquinho de roupa. Deu roupa pra mim, né, querida? Cadê a beia? Aqui, ó. Lavasse. Aí deu uma jogada de água aqui na frente também, que é pra poder a poeira ir embora. E agora eu vou lá no mercado comprar alguma coisa e me comer. Um pão, alguma coisa, porque... Ai, eu tô varado de fome. E pra amanhã também, né? E aí, ó.